Olá pessoal, o segundo dia de Loikraton para nós e até agora muito divertido! Música, dança, comida, pessoas ótimas e muito mais que te espera! Encontre o vídeo! Como dizemos no primeiro vídeo, Loikraton, em Bangkok, está em 7 locais diferentes entre o rio e vamos cobrir, durante 3 dias, todas elas! Música, dança, comida, pessoas ótimas e muito mais que, obrigada? Música, dança Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto